Los Angeles, aqui, sem a menor dúvida, é a capital mundial da indústria do entretenimento. Quem que nunca ouviu falar em Hollywood? Universal Studios, Warner Bros, Disney? Então, isso aí tá tudo aqui nessa região. Como eu expliquei no episódio 20, a grande Los Angeles é formada por dezenas de cidades e as atrações estão espalhadas entre elas. Nesse episódio, eu vou mostrar o Parque da Universal. Acompanha aí, porque tá muito legal. Estamos aqui agora, na Universal Studios, aqui da Califórnia. Lugar incrível também, bacana como o de Orlando, hein? Pois é, da mesma forma que o Parque Universal lá de Orlando, aqui, a primeira área que você acessa também é o City Walk. E o que vem a ser isso? É uma área que ela é aberta ao público. Ou seja, você não precisa comprar ingresso pra poder acessá-la. É uma área repleta de restaurantes, lojas, opções de entretenimento, cinema, enfim. É um mundo à parte que vale muito a pena conhecer. Ah, e só mais um detalhe. Há algumas lojas brasileiras por aqui. E também restaurantes. Passei na portaria e fui correndo pro brinquedo que eu mais gosto. Aqui é a área do Harry Potter. Adivinha qual brinquedo nós vamos brincar agora? Mais bacana de todos. Quando você entra aqui no brinquedo do Harry Potter, esse brinquedo simula aquela corrida de vassoura do filme. Você pode escolher. Se você quer ir com o seu grupo, você vai numa fila. Se você não se importa de você pegar um carrinho e ir sozinho, ou se misturar com outro grupo, que eles chamam de single rider, você entra em outra fila, que é sempre mais rápida. Tipo assim, o carrinho pega quatro, tem um grupo de três, sobrou uma vaga. Nessa vaga que sobra, aqui entra o single rider. A gente sempre pega porque vale a pena. O parque hoje não tá tão cheio. O tempo de espera das duas brinquedas tá em torno de 45 minutos. Ao contrário do que pega em Orlando, vem de três horas de espera. Aqui tá melhor. Então a gente tá fazendo... A gente não comprou o Express. O que é o Express? O Express é uma taxa que você paga mais, você compra um ingresso especial, que te dá o direito de você furar a fila. Então aqui a gente não precisou. Vamos estar mais rápido, é 45 minutos. E a gente ainda pegou o single rider. Com certeza nós vamos fazer muito mais rápido. Já viu um chapéu que fala? Infelizmente, não é permitido filmar nada lá dentro. Então, a gente se encontra lá fora. Acabamos de ir no brinquedo do Harry Potter, da vassoura, que é incrível, mas não pode filmar lá dentro. E agora estamos aqui na montanha-russa, uma pequena montanha-russa que tem aqui ao lado dele. E depois eu fui conhecer uma atração que só tem no Parque da Universal da Califórnia. Acompanha aí. Tá chegando agora a nossa hora de ir no carrinho aqui, ó. Já ganhamos aqui o nosso óculos 3D pra gente usar durante o tour. E vamos ver o que vai dar isso aí. Deve ser muito interessante. Durante o tour, você se sente dentro de cenas famosas de vários filmes. O filme Tubarão é do ano de 1975 e por muito pouco não foi parar no brejo. O que aconteceu é que o Tubarão Mecânico que foi criado dava muitos problemas técnicos, causando um atraso na estreia. O que é pior, extrapolou o orçamento. Pra poder apreender a atenção do público, já que não se podia usar tanto assim o Tubarão Mecânico, Steve Spielberg teve uma ideia. Contratou um compositor pra criar a trilha sonora do filme, que ficou famosíssima. O nome dele era John Williams. Viu só? Trips e fotos também é cultura. e o que foi criado por essa produção. Porque... Isso é o que o Grinch fez 28 soundstages. O que o soundstage foi só usado para o cabelo, make-se e wardrobe para trazer o resíduo... Mais guests to come. O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? É um escoço 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 é o seu ato O que é esse set? É um exemplo É um escoço O que se a 747 Se está em um próximo? O que é isso? O que é isso? No O que é isso? 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 Eles vão continuar a encontrar você Mas para manter você seguro Nós precisamos de sua ajuda Nós não queremos que o Sindicato nos traguem aqui Então põe suas câmeras e fecharem seus telefones Um flash ou um ringtone pode nos dar um caminho Eu preciso de vocês terem uma série Olha Se você vier aqui Na Universal da Califórnia Esse tour aqui Você não pode perder Não tem esse tour em Orlando Só tem aqui no Parque da Universal Aqui na Califórnia É muito bacana porque você faz um trajeto E você ver Como foram feitas cenas clássicas de vários filmes Como por exemplo Psicose Veloz e Furioso Grinch E Tubarão Enfim É muito legal Muito bacana Recomendo muito Se você vier em Universal Não pula esse tour aqui Porque é muito bacana Para quem é fã da série Transformers Olha quem está aqui O Megatron Do brinquedo dos Transformers Aqui o Parque Universal da Califórnia É diferente do Parque de Orlando Aqui o parque tem a parte alta e tem a parte baixa Que você acessa através de escadas rolantes Você passa de um para o outro Também tem elevadores também de acesso E há atrações tanto no primeiro como no segundo Eu particularmente gosto dos dois lados Agora Em diferença de brinquedos Também há diferenças em atrações também Para o Parque de Orlando Aqui você tem um tour pelos estúdios da Universal Que é um programa muito bacana É muito legal Que lá não tem Em compensação Lá você tem atrações Vamos dizer assim Mais radicais Você tem a montanha russa do Hulk Tem a montanha russa Rocket Que é do Rock Que é bacana também Que eu gosto muito Enfim São partes da mesma empresa Da Universal Estúdios Mas tem a sua especularidade Se você nunca foi a nenhum dos dois Eu iria no de Orlando Que ele é bem maior do que esse aqui E tem mais atrações Agora Se você já foi no de lá Aí sim Vale a pena Dar um pune aqui Para conhecer as diferenças Entre um e outro Ok? Tá dada essa dica aí Valeu minha gente Valeu Tchau Agora Se você também é fã Do Opus Prime É só você esperar que eles estão trocando Ó daqui dá pra ter uma visão legal ó Do início aqui da escada rolante Sobe o primeiro nível Sobe o segundo Sobe o terceiro Sobe o quarto lá em cima É uma diferença bem grande de terreno De um nível do parque pra outro Vamo lá pra cima Vamo lá ver E eu subi as escadas E lá de cima Fiquei admirando e fotografando esse pôr do sol E fiz um pedido Para que um dia Eu possa retornar desse lugar O parque do Universal é incrível E vale muito a pena a visita Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E se quiser acrescentar alguma informação Ou fazer alguma pergunta Deixa aí embaixo nos comentários Que eu vou ter prazer em te responder Ah, e se você quiser ver mais fotos Segue lá no Instagram Arroba Trips e Fotos A viagem pela Califórnia Continua